Ana Paula pediu pra eu falar E o noivo pediu pra eu falar de duas coisas bem específicas Pra um momento como esse Falar de amor e falar de felicidade E o que é o amor, Fabrício? O amor, o amar, todos nós perseguimos E o primeiro momento de nossas vidas a gente aprende a amar com os nossos pais Que dedicam o amor a nós E aprendemos a amar também essas pessoas Que embora sejam nossos pais, elas são diferentes de nós Assim como nós também aprendemos a amar os nossos irmãos Os nossos primos e outros familiares E esse amor a gente estende A gente estende amigos, colegas de trabalho Companheiros de luta De várias escolhas que nós fazemos Mas há uma decisão muito importante na vida de cada indivíduo É a decisão de amar a pessoa que vai dividir a tua vida com você E essa é uma decisão que você sabe Que você abre os braços pra receber alguém Que tem as qualidades que te encantam e que te aproximam Mas que também tem os defeitos que você vai aprender a suportar E a tal felicidade, ela já está dentro de nós Somos felizes por inúmeras coisas Mas somos mais felizes ainda Quando podemos dividir essa felicidade com a pessoa que amamos Deus abençoe vocês neste momento, meninos Obrigada Obrigada.